Júlio Moraes, Running Coach, a Corrida Inteligente. Fala com o Adorete Plantão, tudo bem? Mais uma vez estamos na Care Club da unidade do Ibirapuera e estou passando para vocês uma série de exercícios de fortalecimento muscular que vai ajudar quem? Você na sua corrida. Então o próximo exercício vamos fortalecer quem? O Cora. Entendeu? Então será a rotação de tronco na bola. Vamos lá? Posição inicial. Neste caso estou usando um halter para aumentar a sobrecarga do exercício. Vai precisar de uma bola, é lógico. Então o que você vai fazer? Segura o halter com as duas mãos e vem rolando na bola. Rola, 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 rola. Apoiou a sua cintura escapular, que são as escápulas, apoiou. Segura os dois pezinhos, sobe bem o quadril, ok? Você vai deixar o peso cair para um lado. Com isso você sempre vai acompanhar o seu olhar no peso e voltar. Agora vai cair para o outro lado. E volta. Possíveis erros. Simplesmente, ao invés do seu tronco rolar, ok? Você empurrar a bola para trás. O que você vai fazer? Deixar. Então sempre olhar para cima e fazer o quê? O braço só com o movimento. O seu tronco não acompanha o movimento dos braços. Entendeu? Na verdade, quem gira é o tronco, não os braços. Para aumentar a sobrecarga desse exercício, é só aumentar o peso. Certo? Valeu? Gruda dos Július. É nóis! A verdadeira das Július das Július das Július das Júlio das Július 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 das Júlio das Július 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 das Július